Teremos o dia 21 de agosto o jogo de golbol que será realizado no Nossa Senhora de Lourdes. Teremos vários times que estarão jogando o jogo de golbol, que é um jogo para cegos. E estarão jogando vários times de empresas que estarão jogando, o Colégio Santiago e outros colégios mais que estarão jogando, participando desse golbol. O golbol envolve as pessoas com deficiência visual e pessoas que não têm deficiência, mas que jogam com os olhos vendados. Há exemplos do que aconteceu no passado, Joel? Com certeza, é exatamente o que aconteceu no passado. Desta maneira será feito o jogo, quem enxerga será vendado e estará jogando como um cego realmente. E esse jogo acontece na manhã do dia 21? Na manhã do dia 21. Joel, serão quatro jogos então na manhã do dia 21 no Ginásio Nossa Senhora de Lourdes? Exatamente, quatro jogos nós teremos, será como se fosse um mini campeonato. E à noite tem o jantar então beneficente para que a FADEV arrecade recursos para a compra da sua sede? Com certeza, é o seguinte Reis, nós estamos lançando agora o dia 21 de agosto, nesse jantar, será lançado a campanha que nós intitulamos Semeando o Futuro, né? E esse é o tema da nossa campanha que será intitulado. E essa campanha seguirá provavelmente até por tempo determinado, por um ano ou menos, desde que nós conseguimos alcançar nosso resultado, que seria a arrecadação de verba para a aquisição de uma sede própria. Como você pode ver, o nosso lugar aqui está saturado, não temos mais espaço para nada, não temos acessibilidade também, né? Para quem é cadeirante, enfim, não há elevadores e nós precisamos agora de uma sede própria urgentemente, né? Ou no nível da rua, ou numa sala, num prédio onde exista elevador para facilitar o acesso de quem tem dificuldade de locomoção? Exatamente, e nessa sala nós estaremos instalando todos os demais pavimentos que nós precisamos para atender os nossos usuários, né? Aqui está muito apertado, está difícil de conseguir atender, então nós queremos adquirir uma sede própria com mais espaço. Esta sede já é muito pequena, é uma sala doada pela administração, mas realmente vocês enfrentam dificuldades. Meia dúzia de associados aqui já preenchem todo o local. Exatamente, e o seguinte, nós temos pessoas que são cadeirantes, né? Temos um menino que é cadeirante e ele não pode frequentar a FADEV, ele tem atendimento na sala de recursos lá no Ilza Molina, onde nós temos no Colégio Ilza Molina Martins a sala já adaptada e preparada para atender ele. Mas ele não pode ter atendimentos aqui na sede porque não tem acessibilidade. Joel, e as pessoas interessadas na aquisição dos ingressos para o jantar, os ingressos já estão à venda ou serão colocados à venda nos próximos dias? Já estão à venda, pode procurar com os nossos usuários, quem conhece algum deles, ou então aqui em nossa sede, ou ligar no 3412-7929 e pedir seu ingresso, nós estaremos reservando. Pode passar aqui na entidade e retirar seu ingresso, com valor de R$ 20,00. Qual é a meta de recursos que vocês pretendem buscar para a compra da sede? Olha, Reis, nós estamos fazendo pesquisa de mercado, está difícil, está difícil conseguir. Nós vamos jogar na média dos R$ 150 mil.